Bom dia! Gente, a vista que eu falei é muito bom pra vocês. Olha isso. E aqui é a piscina, ó. Que o Cebá já quer entrar. Né, filho? E ela é quentinha. É, e ela é quentinha? Meu amor! Mais tarde, né? Mais tarde, mirando a vista. Vamos levar eles pra fazer xixi agora. Isso, xixizinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente tá aqui tomando café da manhã E eles tão aqui esperando Isso daqui é um pecado Isso é muito bom Mas eu nem como tomate, né? É verdade, gente, eu não como tomate, ó Tá bom demais Nós vamos fazer um passeio de lancha hoje na filha Estão tomando o café da manhã deles Antes da gente ir Seba, jogou a ração pra todo canto, né? Bora Olha a malinha Vamos pra cima Chegamos aqui E olha o desespero do Seba Me fala Existe alguém que fica mais animado com a primeira vez do que ele? Olha isso Ele vai indo, ó Caramba, filho, quanta água Tá curtindo, filho? Tá curtindo, filho? A gente tá fazendo uma trilhazinha agora Pra gente ter acesso A Roma Cachoeira A gente paga 40 reais Eu acho que é 20 por pessoa Né? Porque é mais privado e tal Ali nessa parte Pode mandar Mas é obrigatório ir de colete Então nada que eu tenho medo, né? Pra gente estar aqui na missão E vocês têm acesso Olha o paraíba É muito, muito, muito lindo Olhem a cor da água Olha a cor dessa água, gente Vem cá, filho Vem cá, filho Isso, isso, isso Vai lá, garoto Tchau E aí Você vai lá Gente, a água está bem gelada, não vou mentir, a água está muito gelada, mas aqui ficou tudo de uma vez e está sempre gelada mesmo. Olha aqui, você baixa a valentina, estão amando, mas é muito lindo aqui, gente, olha aqui. Todo mundo curte, né amor? A gente e eles. Vem, amor! Vem, filho! Vem, Valentina! Vem, Valentina! A valentina morrendo de frio, gente! Vem, Valentina! Fala, Seba! Vai lá, vai! Pode pular, vai! Nossa, que lindo! Esse gosta de água, né? Gente, olha que lindinho essa parte aqui, olha isso. Vista, né? Estamos equipados agora. A gente chegou agora na outra castelheira, né? A gente deu uma... A gente deu uma... Uma balcona no restaurante, gente, isso é muito legal, a gente ficar curtindo de momento. Deu tempo deles tirarem um castelhinho e agora a gente... E saindo outra castelheira, depois eu vou lembrar o nome, tá? Porque agora eu esqueci. E aí a gente tem que pegar uma trilhadinha, só que diferente das outras... Essa daqui da outra, né? Essa daqui não precisa pegar, tá? É só fazer essa trilhadinha mesmo, daí a gente chega. Chegamos, gente, olha isso. Que coisa mais linda. Vai lá, filho! Tá esperando o brinquedo? Ali é muito fundo, debaixo da cachoeira ali. Embaixo da cachoeira é mais fundo. E aí? E aí, tu, pai! E aí, tu, pai! Nossa, gente, olha esse lugar aqui. A Valentina fazendo xixizinho. Muito bom. Seguiu bastante até, né? Olha que lindo. Gente do céu, que lugar lindo. E é enorme. Mas o melhor de tudo, né? Que aceita o cachorro. E aceita muito bem, inclusive. Eles estão aqui. Cansadíssimos. Cadê o Seba? O Seba tá ali, né? E agora a gente pediu o nosso almoço. A gente pediu esse bife ancho com risoto alfungi. Ih, gente, olha isso. Vou dar um biscoitinho pra eles. Aproveitar aqui. Dar uma sobremesinha antecipada, né? Que delícia. E o cheiro que tá... Nossa. É, a gente sempre pede um pra nós dois, né, amor? É. Porque a gente acaba sobrando, né? Então é melhor... Acaba sobrando. A gente pediu um sol e aí a gente divide. Porque eu como um pouquinho também. Mas olha isso. Chegamos. Já limpamos as patinhas, né? Agora vamos almoçar. Né? E aí vai dormir. Vai descansar bastante. Né? Porque ela tem pelo longo, tem que ter cuidado de dobrar. É. Sempre isso, tá? Com garrapado, com garrapado, né? Que as pessoas não veem, né? Pó de sol. E olha quem tá na piscina. Eu não sei, minha. A Valentina, ela não gosta, gente, de piscina. Essa é a real. Ela gosta mais de mar ou rio ou cachoeira. Ela não curte muito uma piscina, não. Mas o Cebara, e é perfeito pra ele, porque essa piscina é aquecida. Então dá pra ele entrar aí, a hora que ele quiser. Um. Bom. Um. Isso. Que delícia. Ai, que lindo. Pegou a coleira pra gente passear. Nossa, que lindo. Olha só. Vai mostrar pro papai. Aqui, ó. Aqui, Cebara. Mostra lá pro papai. Aqui, ó. Aqui, filho. Aqui, aqui. Mostra lá pro papai que você pegou. Tem isso. Você quer passear? Você quer passear? Você quer passear? Não. Vai passear? Ah, olha lá, Léo. Vamos pegar a guia lá. Cebara fazendo xixi. Né? A guia dele super iluminando a gente. Olha como ele tava apertado. Ele segura bastante. É 11 horas da noite. A gente parou aqui pra comer. Aqui é um restaurante barra barzinho. E, gente, é muito pertinho de onde a gente tá hospedado. Só andar, assim, um pouquinho mesmo. A gente veio de carro, né? Cebinha tá aqui. A Valentina tá aqui. Né, filha? Sempre boazinha. Ali no cantinho dela. E vamos esperar. A gente vai pedir pra viagem pra gente comer lá. E tem alguém que tá com vontade também. Ele intimida, ó. A Valentina faz cara de dó. Ó. E ele fica intimidando. Agora é hora de descansar. Porque amanhã tem mais, né? E o Cebá? Cadê? Você só vê as perninhas dele ali, ó. Aqui, ó. Dormir, né?